Eu falei, amigo, eu acho isso, 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 isso. Ele falou, rapaz, grava, grava isso, não sei o que. Eu falei, é, vou gravar mesmo. Tu gravou? Gravei. Cara, viralizou, surreal. Foi como story? Não, foi feed. Foi feed? É. Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. E Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode. Agora pode, começando agora, mais um episódio, Gustavo, que começa nesse exato momento. Nesse episódio, nós vamos desbravar o mundo da influência digital. Rapaz, eu acho até que a gente tem que escolher um nicho pra gente. Tem mesmo? Falei. E dá certo isso? Dá certo, provavelmente. Não vai dar, mas, rapaz, um nicho ótimo pra gente é a terceira idade. Terceira idade. Vai só, meu filho. A gente tá falando de artrite. Não, você. Eu não. Eu sou terceira idade, não. Cuidado com a pressão alta. Eu sou jovem há mais tempo. Meu amigo, olha, vou só dizer uma coisa pra você. Olha, ele vem aí. Ela tá com problema no rim. Você... Ei, rapaz. Se você acha que você é o culpado, é que você não conhece ela. Rapaz, tu é doido. Aí, dite aí. Rapaz, faz uns quatro meses que eu tento marcar esse encontro aqui com ela. Sem brincadeira. A Nair já tá de saco cheio de mim. Quatro meses já. Mas que essa mulher... Rapaz, é mais difícil que o Ricardinho. Tu é doido. É, o Ricardinho pediu música no Fantástico. Ficou de vir três vezes no vídeo. Rapaz, isso é pra você ver, meu filho. Que a vida não é fácil, não, compadre. A agenda é repleta. Rapaz, ó, vou dizer um negócio. Vamos descobrir cada coisa aqui. Quem vê close, não vê corre. Não é isso? É, essa é a frase. É. Boa expressão. Agradecer primeiro aqui aos nossos patrocinadores. Antes de mais nada, aliás, o Beach Park, que recebe o nosso conteúdo, o nosso formato aqui, nas suas dependências, né? Espaço bacana. Beach Park, é. Um amigo sabe tanto quanto eu. O segundo melhor parque da América, nada do mundo. Rapaz. Por favor. Trip Advisor. É o maior da América Latina. Tem certeza que é o Trip Advisor? Trip Advisor. MP falou. Não é o Teixe Atlas. Não, não é o Teixe Atlas. E aos nossos patrocinadores, Refrigerante de Caju, São Geraldo e Fini. Maravilhoso. Tô sabendo que comprar São Geraldo lá no Rico, pade, é vinte reais. Tu é doido, meu irmão. Vinte reais. Vamos levar a PEC de São Geraldo pra vender no Rio. Levar um caminhão daqui pra lá. Apresente a nossa convidada, amigão. Rapaz, Alexandre Lima, cara. Foi como eu disse. A Lê, a Lê. A Lê, a Lê. É que eu me esqueço. Ela é ocupadíssima, porque ela é... Ela foi modelo, né? Ou ainda não é modela. Foi blogueira. Sim. Mulher de negócios. Criadora de conteúdos. Sim. É mãe. Sim. Ao contrário do amigo, Malha. Entendeu? O shape sarado. É verdade. Agora é vetor de casar também. Aí tá tudo enrolado aí, entendeu? Então, ela é uma mulher que trabalha muito. E é uma... Eu não vou dizer que foi a primeira, porque eu não conheço. Mas foi uma das primeiras influências de moda do Ceará. Palmas para a Edith Gomes. Edith Gomes. E eu não poderia deixar também, cara, de agradecer a Nay... É Nay? O que é o sobrenome, né? Nayara Sidney. Nayara Sidney. Nayara Sidney. Que trabalha com a... Porque eu aperiei essa mulher, macho. Ah, perso. Tem uns quatro meses que eu negocia a vinda dela pra cá, viu? Certo. Uns quatro meses. E a Nay é que te aguentava. E a Nay é que... Entendeu? Ela e o LV lá tentando... E não tinha agenda, não tinha agenda, não tinha agenda, não tinha agenda. E, cara... Mas hoje deu certo. Mas agora deu certo. Edith, obrigado por vir. Ah, obrigada a vocês. Tá tudo bem contigo, né? Eu que agradeço. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Ó, falou que eu sou o culpado, não sei o quê, mas olha o tamanho da importância de vocês. Porque mesmo no dia chuvoso, mesmo todos os percalços, né? Um casamento pra fazer, né? É, não, estamos aqui pra gente arrasar. Tô ansiosa pra saber, pra trocar essa ideia com vocês. Eu que tô ansiosa, Edith. Quanto tempo de digital você tem já? 15 anos. 15 anos? 15 anos. Caramba, tu começou por onde? Por o blog? Então, eu comecei como modelo. Tinha 10 anos, né, você? 16 anos. 16 anos. 16 anos como modelo. E aí, eu amava o mundo da moda, né? Já desde muito nova. Só que eu via muito como hobby, assim. Eu não via como, nossa, a minha profissão e tal. Você era agenciada? Não, eu comecei tentando ser. Com 16, eu fiz book na Mega Modas, na época e tal. Curso, tudo bonitinho. E aí, acabou que não dava muito pano aqui, não. Esse negócio de agência, pelo menos na minha época. E aí, eu comecei a entender que eu não precisava, tipo, estar com agências pra eu poder trabalhar. O que eu precisava? Crescer a minha rede social. E aí, eu era muito ativa. Eu sempre fui. Eu tinha Festa Net, Fotolog. Eu sempre gostei muito de foto. Aí, fui pro Orkut. Aí, na época do Orkut, vocês lembram que tinha aquele negócio de... Quando você enchia o perfil, aí você ia pro perfil 1, 2, 3. Pronto. Eu tinha 4 perfis. Gente, olha lá. Então, assim, eu comecei a movimentar muito, né? Aproveitar as oportunidades. Eu sempre fui me aproveitar as oportunidades. Então, quando tinha um teste, teste, não sei o que. Eu ia lá fazer. Aí, eu lembro que o meu primeiro trabalho como modelo, assim, que me fez estourar mesmo e me posicionar como modelo na cidade, foi um trabalho... Eu não sei se eu posso falar marcas. Pode. Foi um trabalho pro North Shopping, que é um shopping daqui, né? E aí, era As Panteras. Ah, porque você tem um... Era As Panteras. E aí, meu filho, eu não sabia o que era As Panteras. Eu era muito nova. Aí, eu falei, vou pesquisar. Então, eu aluguei todos os filmes, né? Nas coisas de alugar filme. E fiquei assistindo, e vendo os movimentos, não sei o que. E aí, fui pro cache, né? Pro teste de vídeo. Entendi. E aí, passei. E aí, depois... Aí, foi depois desse, como eu já tinha preparado a minha base, né? No Orkut, não sei o que, que estourou. E aí, as pessoas começavam a vir me contratar lá pelo Orkut. Aí, depois que eu fui agenciar, né? Depois que viram que deu certo, aí vieram... Ah, então... Estamos falando de quê? Isso o quê? Dois mil e... Dois mil e sete, dois mil e oito. Uau! Caiu muito tempo. Já tava aí. E aí, depois disso, né? Como eu vi que eu tinha um vínculo muito legal com a moda, eu continuei trabalhando, só que o meu sonho era ser delegada de violência doméstica familiar contra a mulher, pra trabalhar... Delegada de polícia. É, delegada pra trabalhar... Não, delegada da FIFA. Delegada, né? Acompanhar os jogos da seleção brasileira. Não passa isso, viu, Vitória? Delegada de polícia. Delegada de polícia. De violência doméstica familiar contra a mulher. Ou delegada mesmo, lá da delegacia da mulher. E esses sonhos vêm de onde? Vêm de onde? Então, eu sempre tive um negócio muito puxado pro lado feminino. Eu não tive pai, então eu acho que teve muito essa parte da ausência do meu pai, que eu via muito minha mãe, minha tia. Sempre foram mulheres muito fortes, trabalhadoras e tal. E aí eu me inspirei muito nisso. E aí eu acho que por isso que também eu queria trabalhar muito cedo. Eu amava ganhar dinheiro, sempre. Nossa, isso pra mim me dava uma independência. Eu lembro demais do meu primeiro cachê com modelo. Foi R$400. E eu, nossa, eu me achava. R$400, querido. Muito dinheiro. E aí eu, assim, né? Dezesseis anos, R$400. Nossa senhora, aí eu comprei uma bicicleta pro meu irmão. Eu adoraria R$400 agora. É, então? Eu tava achando bom, né? Era, então isso foi me alimentando muito. Aí foi uma coisa puxando a outra. Aí eu acho que isso, eu tinha muito vontade de mudar o mundo, de defender as mulheres. E aí depois eu me decepcionei um pouco. Você cursou direito. Cursei direito. Seis semestres de direito. Olha aí, caramba. Eu tava lá na frente, ué. E eu estagiava totalmente de forma voluntária no Juizado de Valência Doméstica Familiar contra Mulher. Ah, que legal. E aí, só que aí com o tempo eu acabei me decepcionando um pouco com o direito em si. E aí eu olhei e falei assim, gente, eu vou morrer de fome. Não vai ser uma coisa muito boa pra mim. E aí eu vi a minha segunda opção, que era o meu hobby, no caso, modelar e tal. Aí eu falei, então, eu acho que isso aqui é que eu vou me dar muito bem. E aí eu criei um blog de 17 pra 18 anos, de moda. Porque eu postava muitas coisas no Orkut, meus looks, não sei o que. Aí o pessoal ficava me perguntando, aí ficava, ah, como que você fez essa montagem de look, não sei o que. Aí eu falei, nossa, tem uma menina que eu gosto, que é Garotas Estúpidas, que é a Camila Coutinho. Ela foi a pioneira brasileira, né? De blog de moda. E aí eu falava, ah, então, por que eu não posso fazer um blog também? Eu vou fazer um blog. Aí fiz numa madrugada. E aí eu fui a primeira daqui, do Ceará. E aí eu comecei a postar, e aí eu comecei a gostar muito de escrever sobre moda. Como é o nome do blog? Tudo com moda. Tudo com moda. E aí eu escrevia muito. E assim, né? Tipo, faculdade e tal. E aí troquei no meio termo, ainda fazia direito. Aí depois de um tempo eu falei, ah, não, eu vou fazer faculdade de design de moda. Você fez? Você chegou a formar? É, sou formada. Exato. Design de moda. Que guinada, hein? Exato. E aí foi muita coisa. Aí no meio da faculdade eu decidi fazer intercâmbio. Fui pra Inglaterra, que era o meu sonho. Ah, você fez intercâmbio? É, fiz. E aí na época eu não tinha grana, né? Tipo assim, eu fui ganhando a grana com 16. Eu comecei a ganhar a minha grana. Aí eu comecei a entender que aquilo ali era a minha independência. Assim, que eu falei, ah, então eu vou conquistar as coisas que eu quero, os meus sonhos, através disso aqui. E aí com 18, 19, eu acho, por aí, eu peguei e falei assim, eu vou passar oito meses trabalhando como modelo e tal, e vou juntar. Vou juntar esse dinheiro que eu vou conseguir pagar meu intercâmbio. Aí eu fui na agência, na época eu perguntei, fiz todo o orçamento, eu falei, ah, eu preciso disso aqui. Porque, entenda, eu ia estar lá, né? Eu ia pro intercâmbio, beleza, eu ia conseguir pagar. Mas aí, como que eu ia me manter? Então eu tive que calcular tudo isso, entendeu? Foi muito louco, eu era muito nova. Você lembra quanto é que era? A bicha planejada. Lembro, era 3.500 euros. Euros não, minto, libra, porque era Inglaterra. E era 3.500 libras à escola. Fora a escola, ainda tinha a hospedagem. Cara, 2011. Tá. E ainda tinha a hospedagem, só que aí tinha host mother, né? Tipo, de família, né? E aí era mais barata. Eu falei, ah, então é isso. Foi mais ou menos em torno de uns, sei lá, uns 4.000... Libras. Libras. Fora o que eu ia ter que ter na época também. Aí, tomo e trabalhar, né? Aí, trabalhei, trabalhei, paguei tudo antes, fiz minha reserva e fui. Tu foi? Fui pro intercâmbio. Você morou aonde? Eu morei em Brighton. Foram 3 meses de intercâmbio lá, estudei inglês. Só que eu falo, né? Foi um presente na minha vida, porque minha cabeça, gente, fez assim, tipo... Cara, eu achava que a vida era aqui. E eu amo o meu estado, eu amo a minha cidade, eu amo morar aqui, eu amo muito. Só que eu não tinha noção do mundo. Eu falo, eu não tinha noção do mundo. Eu achava que era só isso aqui e acabou. Entendeu? E lá eu comecei a... O que é isso? Isso é o mundo, é a vida. E aí eu comecei a conhecer outras culturas. Porque no intercâmbio você não conhece só, tipo, você não vive só, sei lá, a Inglaterra. Você conhece a galera árabe, você conhece a galera da Coreia e não sei o que. E aí você vai ver os costumes, a forma. E isso começou a me encantar muito. Principalmente, tipo, como as pessoas viviam lá de forma que não me importo com a sua vida, meu amor. Eu tô vivendo a minha. E aí eu lembro que foi o meu primeiro choque, assim, de... Eu vi pessoas do mesmo sexo, de mãos dadas na rua, se beijando e com o cabelo colorido e saíram de pijama. Tipo assim, eu falei assim, cara, que isso? Ninguém olha, ninguém tá tudo certo, entendeu? E aí foi um grande baque, assim. E não, você foi pra Meca na moda, né? Porque Londra, Inglaterra, Londres, né, particularmente. Ele morou lá também, morou quatro dias. Mas você deve ter ficado encantada com o Campo Dental, por exemplo. Muito, com tudo. Tipo, eu morei em Brighton, que é praia, né? Trinta minutos de Londres mesmo. E assim, era muito surreal tudo. É louco, né? A cultura, a forma como eles lidam com as coisas. E isso me fez crescer muito como pessoa. E aí depois que eu voltei, pronto. Não quis ficar, não? Queria, né? Mas não querer não é poder ainda, né? A Libra acabou, né? É, então. A Libra ainda era barata naquela época. Estava em torno de três. Quando eu fui, era cinco e cinquenta. Pois é. Ainda tava... Hoje é o quê? Seis. Seis, né? Seis. É muita diferença, cara. E o que que Londres deixou marcado em você, assim, que você trouxe quando você volta e você volta com outra cabeça? Eu tinha muito um receio. Eu sempre gostei de usar coisas muito diferentes, assim. Tipo o quê? Tipo bota. Bota. Eu andava de lá com uma bota, uma galocha. Galocha, aquelas de... Tá, vai até, tá. Pink. Na rua. É. Então, tipo assim... É, lá beleza, ok. Aí chapéu. Eu sempre gostei muito de chapéu. Eu andava com chapéu. Eu amava meia. Eu usava umas meias com as dentaduras de vampiro. Sabe? Tipo assim, essas coisas. E assim, aqui eu não me via. Na verdade, eu não via espaço. Aí quando eu voltei, o quê? E assim, eu escrevia muito pro blog também lá. Ah, onde lá? Foi uma época muito legal de imersão, assim, de conteúdo, de tudo. Foi um divisor de águas mesmo. E aí quando eu voltei, eu voltei com outra ideia de um evento. Porque eu sempre amei empreender. Tipo, sempre... Desde sempre. E aí eu criei o Bazar Fashion Music. Que eu cheguei pro Mucurip Club na época, que era um lugar de festa, né? Uau! E aí eu falei assim, eu quero o meu bazar aqui dentro. Aí eu falei, como assim? Como que tu vai estruturar um bazar de moda, de roupa? Aqui eu é. Eu vou limitar, tipo, 15 marcas por vez. E aí aqui eu vou fazer um desfile de moda com essas marcas. Eu vou colocar bandas pra poder apresentar. E eu ainda vou contratar os ex-BBBs. Que era tipo a febre, né? Saía do BBB, a gente contratava os ex-BBBs. Mulher ousada, né? Rapaz, tu é doco. Isso no Mucuripi, já no Mucuripi, ali na Praia de Lancia, né? O Mucuripi na Praia de... Não era praia de... É, ali na Parque. Era ali? Ali no viaduto. Quase de frente. É, é isso. E aí eu era muito nova, né? Mas assim, eu sempre gostei. E bombava, bombava demais. Eu amava, amava, amava. E foi uma ideia que nasceu durante o intercâmbio. Tipo, porque eu comecei a ver. Nossa, já tinha, né? Outros bazares. Eu lembro do bazar. A bazar que é. Eu lembro. Era, cara, 2011 eu voltei. Eu acho que no final de 2011 eu fiz a primeira edição. Eu acho que eu fiz umas sete edições, sei lá. Uau. Por aí. E aí, o que é que veio? 2011, voltei do intercâmbio, nananã. Descobri que tava grávida em 2012. Doze. 2012, veio a gravidez. Não podejada. Não, eu já namorava. Já namorava? Namorava há quatro anos. Fui pro intercâmbio namorando. Ah, entendi. Continuei namorando, tal, tal, tal. Quando voltei, acabei o namoro. Me engravidou. Conheci uma pessoa com seis meses, que eu conhecia, né? Porque era o quê? Três meses de namoro. Eu descobri que eu tava grávida. Em 2012, metade de 2012, mais ou menos. Porque eu sou meio ruim de conta, mas eu vou lembrando, sabe? A gente é ruim também. Pois é, e aí era um relacionamento super recente. E, tipo assim, o cara que eu acabei de quatro anos era o meu primeiro namorado. Então, tipo assim, eu fiquei, meu Deus. Mas, ok. E aí, eu tinha 22 anos, gente. E aí, eu, tudo bem. Vamos lá, né? E aí, eu continuei fazendo, né? Trabalhando, eu trabalhei durante seis meses. De gravidez. É, da barriga crescer como modelo. Só que eu já tava trabalhando numa marca, que era a Lips. Que era de roupa. E aí, a gente começou a fabricar dentro da casa da minha mãe. Porque eu falei, eu tenho seis meses pra crescer essa marca. Pra eu poder ter dinheiro. Porque quando eu tiver a barriga, não vou ter como trabalhar como modelo durante um período. E aí, eu também trabalhava com blog, né? Só que o blog, entenda. Eu passei dois anos e meio sem ganhar um real. Só produzindo conteúdo. Porque ninguém entendia muito o que era blog, gente. Pra que lado ia, né? Não tinha como. Aí, eu botei isso na minha cabeça. Eu falei, eu vou continuar fazendo bazar. E vou criar essa marca. E vou crescer essa marca em seis meses, no digital. E cresci a marca na internet. Tudo desde a casa da minha mãe. E ela, tipo assim, super apoiava. E aí, eu comecei a ver que eu precisava de uma pessoa pra me ajudar. Eu com a barriga desse tamanho. De moda? De roupa. De roupa. E aí, a gente... Aí, já tem Instagram. Já tem tudo, né? 2012, né? Não, tinha Instagram. Instagram foi em 2011, que eu comecei no Instagram. Tá, assim, o curte, aquelas coisas já não tinham mais, né? Não, já não. Já a gente não usava. Mas o blog, sim. Eu sempre aproveitei muito a minha audiência pra poder monetizar. Tipo, como eu criava um link muito forte... Aprender, mano. É, com elas. E aí, eu criava, criava conexão e vendia pra minha própria conexão. E vendia pra minha própria audiência. Pra minha própria audiência. E então, elas eram as minhas consumidoras do bazar. Elas eram as consumidoras da minha marca. Então, tipo assim, eu precisava de alguém pra me ajudar. Por exemplo, eu já tava com a barrigona. E aí, apareceu a Naya. A Naya, desde a Naya? Dessa época. São nove anos trabalhando juntas. Meu Deus. E aí, eu contratei ela. Ela me conheceu com a barrigona. E aí, ela me ajudou muito. Você conhecia a Naya? Vocês já eram amigas? A Naya comprou a ti, não? Não, ela foi uma indicação. Ela não sabia nem quem eu era. E aí, foi uma indicação de uma pessoa que eu conhecia. E aí, eu fiz um teste com ela num bazar. Eu fazia ainda bazar dentro da minha casa também. Da casa da minha mãe. Meu Deus. Era o Brechó, né? Que era as roupas usadas. Tudo eu fazia. Aí, sempre gostei. Sempre. E aí, eu fiz um teste com ela. Fui, né? Tipo, fazer entrevista. Falei assim. Então, eu vou ter um bazar no final de semana. E aí, tu quer trabalhar? Tu se garante? Você quer? Ela, na hora, tá ótimo. Vamos. E foi. E trabalhou. Eu falei, essa menina vai dar muito bom. Ela é muito boa. Fazer rolada. Exato. Aí, ela começou a trabalhar comigo na Lipsy e tal. Não sei o quê. Tive o Ian. Tive o Ian e tal. Diz aí que com seis meses, né? O Ianzinho, bebezinho, teve o boom de blogs de moda no Brasil. Sim. E aí, o boom, que eu não esperava. De tudo. Como eu já produzia conteúdo durante muito tempo gratuito, a primeira coisa que procuraram foi o meu trabalho. Por quê? Porque eu já vinha trabalhando. Já vinha. E aí, eu era já a referência, né? E tu não tinha largado, né? Eu não larguei. Eu nunca larguei. Porque eu gostava muito. Eu gosto muito disso. Da comunicação como um todo. E aí, vieram atrás. E aí, começou os contratos. E não sei o quê. As marcas vindo atrás. Aí, eu falei... Mas quem te procurava, assim? Foi a galera daqui, a galera de Fortaleza, a galera de fora. Marcas de fora. Sei a... Tipo assim, a gente começou a realmente, tipo, ser referência. Só que, entenda... Eu era muito nova. Tipo assim, com filho. Muito pequenininho ainda, seis meses. Eu era a alma da empresa, da Lips. E só tinha uma funcionária. Que era a Nai. Era a Nai. Aí, eu falei... Não dá pra eu dar conta de tudo. E então, eu vou ter que escolher. Aí, eu me vi tendo que escolher. Se eu continuava fabricando. Ou se eu apostava... De vez no blog, né? De vez no blog. Eu falei... É o blog. É o blog que eu confio que vai dar muito bom isso aqui. Aí, eu fechei a Lips. Aí, falei pra Nai. Nai, não vai mais pra gente continuar trabalhando. Mas, eu vou lhe indicar pras melhores lojas e tal, tal, tal. E aí, eu tinha muito contato, né? Indiquei. Aí, eu olhei pra ela e falei assim... Mais um dia, a gente vai voltar a trabalhar. Ai? É. Aí, beleza. Eu achei que você ia ficar com ela. Calma. Aí, eu peguei. Comecei a pegar, né? Os trabalhos, os contratos, não sei o que e tal. Só que era muita demanda. Principalmente, nos dois primeiros anos. E eu não entendia muito sobre essa demanda. E aí, eu comecei a entender que, assim... Ou eu focava na minha qualidade de comunicadora, de conteúdo e tal. Ou eu focava em atender bem meus clientes. E responder a galera a tempo. E eu comecei a entender alguns ganchos sobre venda. De tipo, time. Time. Cara, se alguém entra em contato contigo e tu demora a responder. Ninguém é obrigado a ficar esperando a tua boa vontade de tu responder. Vai atrás de outro e ponto. E vai contratar. E aí, eu... Meu Deus, eu preciso de alguém pra trabalhar comigo. Aí, volta, Nai. Preciso de alguém. Aí, eu namorava na época, né? Aí, ele falou assim... Não, vamos fazer entrevistas. E tal. Não sei o que eu não... Eu tenho uma pessoa que eu sei que é ela. Aí, ele... Não, mas vamos fazer entrevistas. Aí, beleza. Aí, ele contratou e tal. Contratou não, né? Marcou as reuniões e tal. Convidou a galera. E aí, eu falei... Mas, eu quero que essa pessoa venha. Lá vem a Nai. Nai chegou... Eu lembro demais. Eu tava mexendo no celular. A Nai chegou pra entrevista de short jeans, cropped e tudo. Aí, ele todo empacotado. Aí, ele olhou assim. Ele falou assim... Aí, eu... E eu aqui, ó. E ele na entrevista com ela. E eu mexendo no celular. E tal. Aí, esperei. Todas as reuniões e tal. Aí, no final, eu falei assim... Eu já tenho quem eu vou querer. Eu vou querer a Nai. Aí, ele... Tá, mas tu nem ouviu o resto. Não sei o que. Aí, eu falei... É ela. Eu sei que ela vende bem. E ela vai me vender bem. Eu sei que ela vende bem os produtos. E ela vai aprender a me vender bem. Aí, pelo menos, eu chamei ela. Eu falei... Não disse que a gente ia voltar a trabalhar? Aí, rapaz... Mas aí, então... Aí, ela já entra pra fazer um trabalho de... Aí, ela entra com assessoria. Tá, com assessoria. Só que... Entenda. Na época, ninguém fazia assessoria de influenciadora. Não tinha muito esse negócio, né? Entendeu? Não tinha influenciador direito. É, não entendia muito. É, mal tinha influenciador. Aí, ela falou... Tá, mas eu não sei o que uma assessoria faz. Aí, eu falei... Então, a gente vai aprender. A gente vai entender. Eu falei pra ela... O mais importante é você ter o feeling pra venda. E você vende muito bem. Eu confio muito na sua venda. O resto, a gente vai adequar. E a gente vai aprendendo. Nossa! Aí, ela chorava com o negócio de contrato. Porque ela não sabia. Não sei o quê. Aí, com o tempo, ela foi entendendo. E aí, a gente também foi munindo. Então, a gente procurou assessoria jurídica. A gente procurou contador. Aí, eu transformei a minha empresa. Você fez uma MEI, né? Eu fiz uma MEI. Controu um contador. Então, é outra história, entendeu? Começamos a pagar imposto. Então, tudo foi andando pra esse rumo de empresa. E aí, até que a gente se firmou como uma empresa. Tipo, CNPJ. Tudo bonitinho. Até porque as empresas grandes que vinham contratar a gente exigiam nota fiscal. Exigiam. Tinha que ter. Tá louco. Então, só restava a gente a profissionalizar. A gente precisava disso. Aí, nessa altura, Edith, você tá com quantos seguidores? Nesse momento aí que você profissionaliza a tua estrutura. Nesse momento aí, não sei. Muito pouco. Porque era tudo baseado no Instagram, né? É. Não era? Tudo era Instagram. Era blog e Instagram, né? Tudo era Instagram. Inclusive, como eu falei pra vocês antes, eu comecei no YouTube, na verdade. Tipo, eu comecei a produzir conteúdo no YouTube, vídeos de maquiagem no YouTube. Só que eu não continuei. Tá. Naquela época lá, com 17 anos, tem até os videozinhos bem novinha. Mas eu não continuei no YouTube. Porque foi uma puxada pro blog, aí depois no Instagram. Ainda tem o canal? Tem. Tem? É mesmo? Qual é o canal? Edith Gomes. Puta que pariu. Canal o quê? Sinceramente, depois dessa... Ah, poderia ser eu não. Só me resta pedir uma água. Só uma água. Depois de sede. Amigo, tem coisa melhor que água pro amigo pedir. Ah, meu amigo. Já? Pô, tem hora. Então vai. Tem hora não. Então desce. Entra no canal da... Ah, tu viu essa música aqui? Eu já sigo já, Edith, já. Cadê? Me arranja uma latinha, irmã. Traz duas, por favor. Edith, isso aí nós estamos falando de quê? 2017, 2018, 16... Não, é 2013 ainda, 14. Ó, o Ian nasceu em 2013. Então a gente tá falando de 2015, 2016. Ah, entendi. É, pô, eu faço ponto, pô. É, 2018 é muito recente. 2018 eu venho aí. Então de 2018 a gente já tava mais redondo. Só que foi todo um passo a passo, gente. Tipo assim, eu fui entendendo, né? Tipo, eu fui pegando a manha do empreendedorismo e colocando pra minha imagem como influenciadora. Então, tipo assim, até a forma como a gente se portava com os clientes. Como se realmente posicionar, bater pé e tal, negociação. É, o brinde, a presença aqui da Edith. Brinde com São Geraldo, né, amigo? Melhor refrigerante de Cajú do Nordeste. É bom demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, impressionante. Quem é cearense tem uma relação com São Geraldo que é diferente, né? Não, eles fazem parte da nossa história, né? É uma love brand. É isso? Uma love brand. Love brand. O amigo fez marketing? Não, mas eu entendo de brand. Sim, mas e aí? E aí, a gente foi entendendo, né, como profissionalizar. Então, já tinha eu e a Anai, a gente procurou assessoria jurídica, contador, não, não, não. Só que a gente foi entendendo que a gente precisava sempre avançar. Tipo assim, o que a gente poderia inovar mais e tal? E aí, eu comecei a sentir uma dificuldade muito grande como gestora de... Porque assim, eu sempre fiquei no criativo. Eu sempre fui das ideias, da criatividade, sempre gostei. Eu amo marketing, eu amo moda, é isso. Só que, cara, quando você é gestor, não tem como você estar lidando 24 horas com criativo e tá tudo certo. Pô, tua cabeça pensando em conta, financeiro, conta pra pagar, menino pra criar, não sei o quê. Muita coisa. E aí, eu tava começando a dar umas travadas e tal. E aí, eu sempre fui muito crítica. Então, eu sentava e conversava com ela falando assim, cara, não tá dando. Eu preciso, a gente precisa ver outras formas pra gente agregar e acrescentar. Eu preciso de outros braços pro criativo. A gente precisa inovar. A gente não pode ficar nas ondas de conforto. Então, é sempre isso que a gente buscava, sabe? Tipo, você me buscou, sempre, sempre, sempre. Mas o que que, assim, faltava na tua cabeça? O que que você tava achando ali? Que tipo de conteúdo? Cara, inovação. Eu amo criatividade. Então, tipo, uma mente criativa, ela gosta de trazer novidade. Entendeu? Então, assim, eu prefiro muito mais olhar, que as pessoas olhem pro meu conteúdo e falem assim, nossa, que sacada. Que inovador. Do que, nossa, olha a bolsa que ela tá usando. Olha a marca que ela tá usando. Tipo, isso pra mim nunca foi mérito, sabe? Como influenciadora. Como produtora de conteúdo. Porque hoje a gente entende, né? Que nós somos produtores de conteúdo. Nós somos creators. Então, pra você se autodenominar isso, você tem que criar, gente. Não dá. Entendeu? Do que você só viver um lifestyle. Porque tem gente que comunica um lifestyle. E tudo bem, não tem problema. Tipo, é o influenciador. Porque você influencia. Você queria criar conteúdo. Ah, eu queria ser um creator, entendeu? Sempre foi isso. E aí, eu não preciso. Porque eu tô aqui focada em financeiro, não sei o que. O dia a dia e tal. Aí, beleza, vamos contratar mais gente. A gente contratou também mais gente pro criativo. Hoje a gente tem o Dave, que é o nosso videomaker e tal. Tá. Que é um menino super jovem também, que já trouxe outras ideias, inovações também e tal. E ele faz muita pegada do real time. Então, a gente foi sempre, tipo assim, são 15 anos. Mas são 15 anos na evolução, né? Tipo, aprendendo com o que a gente errou. O que a gente pode mudar, o que a gente pode agregar. Mas nunca se contentar. Rapaz, eu sempre tive uma curiosidade, sabe de quê, Edith? É impressionante, como só tem foto boa, né? Assim, no perfil da Edith, né? Rapaz, cara, como é que pode, hein, cara? É modelo, né, Márcio? Não, não. Além da pessoa fotografada, tem também a questão da técnica ali da foto. Aí eu te pergunto, que era essa a minha curiosidade. Porque o que eu pensava? Eu falei, cara... Quem é o fotógrafo? Eu acho que a turma pega, assim, tipo... Eu vou tirar dois, três dias aqui. Vou produzir até dar uma dor. E depois eu vou planejando como é que eu descarrego isso no feed e tal. É mais ou menos isso? Ou tem uma outra rotina para a produção? Tem um pouco disso. O que acontece? Eu acredito muito que a qualidade do nosso trabalho veio também com a evolução e o baque da pandemia. Assim, a pandemia foi muito péssima para o Brasil, para o mundo e tal. Todo mundo fala isso, né? Mas ela fez uma evolução surreal no digital. Sim. Agradeçam creators e galera que trabalha com a internet. A pandemia forçou muita gente a sair do óbvio. Então foi ali que nasceu, tipo, a galera criando conteúdo com celular. Vídeos de celular incríveis e tal. O Dave foi um também que começou na pandemia e tal. Não tinha escolha. Tipo assim, não tem o que fazer. Você tem que... É isso. O ser humano tem a capacidade surreal de auto-criar, de mudar. De, tipo... Cara, eu acredito muito nisso, sabe? Então, principalmente quando você não tem escolha, é isso que você tem. Cara, você tem que fazer. Você vai lá e tal. Então, eu acredito que por causa da pandemia, a gente teve um salto muito grande nessa questão do digital. Porque a galera foi... Todo mundo criando conteúdo em casa. Todo mundo teve que se rebolar. Se você vendia comida, você teve que aprender a comunicar a sua comida. Pra fazer delivery. Se você era creator, você teve que aprender a... E se você tinha uma equipe inteira, você precisou aprender a fazer sozinho. E a galera que era videomaker, que trabalhava com câmera, aprendeu a celular e o cara... Isso aqui aprendeu a cozinhar, cozinhava todo dia. Por falar nisso, todo mundo deu uma bugada na pandemia. Como é que a pandemia veio pra sua cabeça? Nossa, foi muito louco. Porque, tipo, eu não tive essa sensação das férias. Eu nunca tive isso. Porque teve uma galera que o primeiro mês foi férias, né? Porque todo mundo achava que era... Ah, não, passa, besteirinha. Eu, não, eu sempre fui muito... Nossa, e aí, entendeu? Tipo... Tu ficou em casa com o filho e tal. Fiquei em casa com o meu filho e tal. Não via ninguém da minha equipe. Comecei a produzir sozinha. Eu produzia, tipo, uns quatro vídeos por dia. E eu produzia, eu editava. Mas fazendo o quê? Tipo, dando dica, falando... Eu, meu amigo, eu fazia... Era coisa de criança. Era botar o menino pra pintar a parede. Era ensinando ele as frutas em inglês. Escondia as frutas dentro de casa. E não sei o quê. Botava ele pra procurar. Era maquiagem, era cabelo, era roupa. As marcas mandavam as roupas lá pra casa. E não sei o quê. O primeiro mês, todas as marcas que trabalhavam com a gente, elas não pagaram. Tipo, assim, a gente produziu conteúdo durante um mês totalmente de graça. Só que a gente tinha conta pra pagar também. Eu e minha equipe inteira. Então, tipo, isso me preocupava de uma forma surreal. Mas, assim, eu acho que foi bom, né? Tirando todo o trágico dessa questão das maus. Não tem como a gente dizer que foi bom por causa disso. Mas, do lado de criação, me forçou muito a crescer e a ver. E aí, com essa questão, a gente entendeu as funcionalidades do celular. O quanto ele pode trazer muitas coisas incríveis pra gente. Edição, a própria edição no celular, a gravação no celular. Tudo no celular. Então, isso ajuda muito na nossa qualidade das fotos. Ah, vocês produzem tudo de uma vez e depois vai soltando? O que que acontece? Hoje, né? Nem sempre foi assim. Mas hoje, o que que acontece? De uma forma organizada, a gente tem os dias certos de produção de conteúdo. Entende? Tipo, na nossa semana, a gente tem os dias das reuniões. A gente tem os dias que é pra resolver curso. A gente tem os dias que é pra resolver outras coisas. E tem os dias da produção de conteúdo. Que é o quê? A gente já sabe que de tal hora a tal hora, a gente vai produzir todas as ideias que a gente bate antes. Tudo é batido antes. Com a equipe. O roteiro. Ah, beleza. Pra gente fazer esse roteiro dessa caneca aqui. A gente quer comunicar isso aqui. Tá. Mas o que que a gente vai precisar? Ah, precisa de uma mesa, de um pano tal cor, não sei o quê. Isso tudo é passado pra equipe de logística. Que no caso é a Anai. E aí ela vai, desenrola as coisas pra poder fazer acontecer. No dia, eu só roda. Por quê? Porque a gente já tem o roteiro. Já tá com o roteiro. A gente já sabe o que vai fazer. A gente já sabe qual os produtos. Mas com que antecedência tu consegue fazer isso? Cara, toda semana, toda semana, tipo, segunda-feira, a gente já tem a agenda batida. Tem esse encontrão. Ah, tá. Mas aí, sei lá, tem muito cliente de última hora, né? Que a gente pega também. Às vezes, independente da demanda, a gente consegue desenrolar. Mas, tipo, toda segunda-feira a gente já tem a nossa agenda toda. A gente já sabe os dias de... Já sabe como é que começa a semana, né? Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo. Porque, assim, ainda assim, a gente tem uns imprevistos. Imagina se não tivesse. Você faz alguma coisa de improviso? Você, tipo, apai, liguei a câmera aqui e fiz alguma coisa? Muito. Eu gosto muito de fazer meus vídeos orgânicos, de fala, de opinião, de nananã. Que era uma coisa também que eu sentia muita falta. Durante muito tempo, eu fui muito focada no criativo de moda, de não sei o que. Na plasticidade, né? De produto, ah. E aí, eu falava, gente, eu sinto muita falta da Edith também. O que que ela pensa? O que que ela acha sobre tal coisa que tá acontecendo? E como é a criação do filho dela? E como é que ela pensa? Quais são as crenças dela? Porque eu acredito muito que isso, a minha opinião, eu, Edith, isso causa muita conexão. Entende? Tipo assim, as pessoas, elas não querem, elas não vão comprar a caneca por ela ser essa caneca. Entendeu? Elas vão comprar porque eu tô falando. É quem tá por trás. Não é sobre o produto, é quem vende o produto. Entende? E eu acredito muito nisso. Só que, cara, pra você realmente achar que eu sou uma pessoa relevante pra você, você tem que ter conexão comigo. É. Como que eu vou ter conexão com você? Você vai se identificar com coisas. Crenças. Entende? Por isso que eu falo assim, cara, se posicionar na internet não é ruim. Ah, o cancelamento, ah, os e-tras. Vai embora. Só fica quem concorda. Porque pra que você quer números? Se uma comunidade engajada de 100 pessoas é melhor do que um milhão de seguidores. Porque, entenda, tem uma diferença muito sobre você influenciar e sobre você ter fãs. Eu não quero ter fãs. Eu quero ser uma influenciadora. Eu quero ter pessoas que acreditam em mim. Que eu influencio. Pra coisas da vida, pra comprar, pra o que for. Mas eu prefiro ser influenciadora. E aí você começou a fazer isso? Você faz? É, então. Durante muito tempo eu sempre fiz de uma forma, sem entender que fazia. Tu entende? Porque, pô, são 15 anos, gente. Não tem como eu dizer pra vocês. Nossa, naquele ano eu já sabia que eu fazia aquilo ali com intencionalidade e estratégia e blá, blá, blá. Não. Eu fazia sem saber. Mas a gente, deixa eu te perguntar. Mas você faz, por exemplo, você passa um filtro com a Nai do que eu vou falar? Tipo assim, ou você, sei lá, aconteceu um caso, um assunto realmente assim, deep. Uma coisa, você quer falar, você liga antes pra lá. Pai, você acha que eu dou essa opinião? Ou você fala, não, eu vou... É, geralmente eu pergunto pra equipe. Tipo assim, eu faço... Vou falar sobre isso aqui porque eu quero falar sobre isso aqui, mas... Eu bato o pé e falo, ó, galera, e aí? É tipo, às vezes até eu faço opinião com, tipo, horário de postagem. Hoje, eu falo assim, ó, minha postagem é 9 horas. Mas, gente, eu tô com um sentimento. Vamos testar meio-dia? Pra gente ver se a gente tem alguma... Não, mas é sobre o conteúdo. Mas o que acontece sobre o conteúdo? É exatamente isso que eu tô pontuando. Porque durante muito tempo eu fiz isso, da conexão sem intencionalidade, sem entender, mas fazendo. E durante um período, quando você vai se profissionalizando, você vai focando muito no criativo, na moda, nos produtos e não sei o que. E eu sentia que eu tinha perdido um pouco da minha opinião, da edit ali. Entendeu? E aí eu voltei. Isso já tem um ano, né? Mais ou menos. E aí, quando eu voltei, cara, a resposta do público é muito clara. Tanto é que o assunto hype, por exemplo, a gente sempre tenta estar a par, quando tem a ver, né? Quando realmente eu tenho uma opinião sobre isso. Porque eu também não vou ficar inventando só pra estar lá. Não, não tem sentido. Mas, tipo, por exemplo, um assunto hype que foi muito polêmico, que a gente se posicionou, que foi o do Joguinhos. Ah, do... De influenciadores e tal. Sim, sim. Por quê? Porque era algo que a gente já vivia. Tudo a ver contigo, né? Influenciador. Cara, a gente recebia milhões de propostas aqui, não me dá te mentir, de galera com muita grana pra pagar pra gente. Muita grana? Você tá falando de quanto? Ah, mais de 20 mil reais, pô. Um budget de 20 mil reais pra você fazer uma sequência de stories e só estar ali pra colocar a sua cara num negócio de joguinho, entendeu? Tipo, é muito dinheiro. Ah, 20 mil? O pau cantou aí também, né? É muito dinheiro. E isso, 20 mil, porque imagina o quanto que essa galera maior não recebe, tá? Vamos lá. Só que aí, era uma opinião minha. E toda a vida que a gente recebia, eu falava, pô, isso é um absurdo, blá, blá. Blá, blá, blá. Mas nunca falava na internet. Nunca falava, nunca falava. Eu disse, quer saber? Bora lá. Aí eu peguei e dei uma opinião, até pro menino que tava gravando com a gente no dia. Não era o Dave, era o Wesley. Eu falei, amigo, eu acho isso, 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 isso. Ele falou, rapaz, grava. Grava isso. Não sei o quê. Eu falei, é, vou gravar mesmo. Tu gravou? Gravei. Cara, viralizou. Surreal. Fez como story? Não, foi feed. Foi feed? É. Porque stories apaga. E ali, o teu feed é o teu portfólio, né? E aí, ficou lá, minha filha, foi mais de 300 mil visualizações, o povo compartilhou, a galera, teve gente me esculhambando, teve gente, entendeu? Mas, tipo assim, eu, cara, que massa, entendeu? Tipo, que legal, tudo bem, entendeu? E assim, aí, isso me deu muita força. Aí, desde então, eu passo muito a sempre voltar, né? Sempre na loucura, eu falo, então, o que é que eu quero comunicar? É isso aqui? Ah, eu comuniquei até sobre o negócio do meu filho, sobre... Ixi, sobre um monte de coisa, tipo assim, do dia a dia mesmo, né? E a galera gosta disso. As empresas de joguinho não procuram mais, né? Não, vocês não. Eu tenho, né? Eu vi uma frase uma vez, que eu acho que faz todo sentido. A frase era, na internet, você tem que ser ou frio ou quente. Não pode ser morno. Não dá? Não dá pra ser morno. Se você for muito nessa, ah, não, não, é meio que querem que se esquivar de... Mas aí é o seguinte, cabe uma pergunta. De se posicionar igual a certas pessoas. Como é que você trabalha o seu mental, o seu emocional, pra você não se deixar levar para os... Já foi bem mais difícil. Já foi pior, né? É, então. Quatro primeiros anos, gente do céu. Eu era muito psico, tipo, eu ficava muito preocupada. Meu Deus, eu tenho que ser, eu tenho que fazer as coisas certas, eu não posso falar besteira. Eu tenho que estudar mais, se eu for falar algo, eu tenho que entender o que eu tô falando. Eu tenho muita responsabilidade. Eu sempre falava isso. Eu tenho muita responsabilidade, né, né? Aí depois de um tempo, eu comecei a pensar assim, cara, eu sou um ser humano. Eu não sou um robô. O que que eles estão pensando? Eu sou isso aqui. Então, tipo, eles vão ter que entender que eu vou errar também, que eu vou falar besteira, que nem sempre eles vão concordar comigo e tá tudo bem. É a tua audiência, né, cara? Assim, eu acho que tem uma nóia realmente muito grande, né? Assim, de você ficar, transformar o público que veio espontaneamente, até você, e você meio que fica refém dessa galera, assim, tentando imaginar o que que o seu público gostaria de ver ou ouvir. As pessoas estão lá pra você, né? É, mas é porque as pessoas, essa coisa é saúde mental, né? Eu tinha muito dessa questão moral, tipo, da responsabilidade moral. Isso, pra mim, pesava. A parte de físico, nunca me importei. Feia, não sei o que, ou bicho das farnas finas, não sei o que. Nunca. Eu acho que é por isso que eu continuei, né? São 15 anos, né? A pessoa tem que ter muito cor, assim, pra olhar e falar assim, ela me importa. Ela não me importa. Isso aí eu nunca me importei. Mas na parte de, tipo, assim, falar merda, não sei o que. Agora, eu vi um programa seu aqui, que eu estudei. É? Que você fala sobre xenofobia. Sim. Que você fala sobre as marcas, né, do sudeste. Sim, eu sinto isso um pouco, um pouco. O quê? Já foi mais. Hoje, eu noto que, na verdade, eu posso ser bem sincera com vocês. Por que que eu acho que hoje tá diferente a xenofobia? Não porque as pessoas mudaram a forma de pensar. Mas elas começaram a entender que financeiramente isso ia fazer diferença. Por quê? Porque o mercado local é necessário. E elas entenderam que elas, como empresa, elas vão ter uma maior resposta quando elas contratam influenciadores, pessoas que têm poder de fala em cada região. Então, não é que ficaram menos xenofóbicos, tá? Eles disfarçam isso. Mas eu acredito muito que é porque financeiramente a gente tá sendo bem mais rentável. Isso é claro. Entendeu? Hoje é muito melhor você contratar um influenciador que é forte naquela região do que um que tem 10 milhões de seguidores que é forte nacional. Tem tipos de comunicação. Você pode contratar o de 10 milhões nacional e tal pra comunicar X porque essa é a tua estratégia pra tu conseguir Y. Mas pro regional, pra chegar mais forte e mais rápido naquela região, você precisa sim contratar os influenciadores naquela região. E aí, eu noto que as marcas mudaram um pouco sobre isso, sabe? Agora sim, elas estão bem focadas, né? Não, 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 não. Ou seja, hoje você consegue ter marcas grandes, nacionais, mas que quando querem se conectar com o público... É, mas entenda, quando é pra ser o contrário, tipo assim, quando é pra nós nos posicionarmos lá, entende? Quando é contratado. Não é tão assertivo, assim, aberto, sabe? Então, assim, contratam, vez ou outra, porque não são todas que são, né? Mas eu acho, assim, que tem um pouco de preconceito, principalmente na moda. Mas, gente, a moda, né? A moda é uma coisa tão... A moda... Tá, eu vou falar como o Nordeste, tá? Porque eu sou muito fã do nosso estado, mas... A moda do Nordeste é muito surreal, gente. A gente tem, sério, profissionais de maquiagem, Maquiagem, de styling, de fotografia, modelos, influenciadoras. Cara, a galera é uma criatividade surreal. Um povo super diferenciado. Por que que nós somos só lembrados, a maioria das vezes, como o povo humilde? O sertão. Entenda, não tem problema nenhum em ser sertaneja, em nós sermos aquele povo forte e tal. Mas por que que nós sempre somos colocados? Parece que vamos dar palco pro Nordeste. Aí você abre aquela imagem. Presta atenção. As novelas até hoje são assim. Por que que a gente não vê? A nordestina fashionista, o stylist nordestino arrasando, o estilista nordestino lá. Responda a pergunta da moça? Alexandre Lima, se você quiser, eu te dou o telefone da Globo Rio. Eu não sei, cara. Não, mas é uma questão. Existe ainda um estereótipo, né? Ainda? Patrão? A Iboninha, não sei. Mas eu acho que, né? Existe. Eu acho que as marcas, elas poderiam estar olhando com outro olhar. Eu acho que muitas acertam, mas eu acho que a gente tem muito pano na manga, sabe? O Nordeste tem muito pano na manga. É quase que um país, realmente, né, cara? Você pega o Brasil. É muito louco. Pega nossas rendas, pega a nossa culinária, pega... Gente, o que é isso? As suas raízes são de onde? Você tem os olhos amendoados. Então você tem indígenas na sua... Exato. Eu sempre falo, o pessoal perguntar, você é asiática? Eu falo, não, gente. Sou indígena. Porque não tem como. O japonês tem vindo lá da minha família. Não tem, gente. Mas você faria sucesso no mercado asiático, né? É, então, eles gostam muito. Eu conheci o Japão, né? Tipo, a oportunidade. Você conheceu o Japão? Eu amo. Eu amo. Eu quero voltar lá. Você foi em Tóquio? Sim, eu fui em Tóquio. Eu fui em Osaka. Eu fui em Kyoto. Eu fui em Hiroshima. Uau. É, o museu e tal. Mas eu sempre falo, não tem como eu ter nada asiático, gente. É do lado Ipu, da bica do Ipu, meu povo. Você é do Ipu? É, minha mãe é do Ipu, né? Meu pai de Aracoiaba. Então, tipo assim, é, então não tem como. Tipo, eu nasci aqui em Fortaleza, mas é isso. Com certeza é indígena. Aliás, eu soube por fontes fidedignas, Aracoiaba já deve ser alguma palavra em... Com certeza, em Ipu também. Ipu significa cachoeira... Não, não. Aliás, eu soube por fontes fidedignas que a mãe dela é uma figura sensacional. Mãe da Edith? Mãe da Edith. E é mesmo, Edith. Ela é muito engraçada. Ah, é engraçada? Muito engraçada. Esse empreendedorismo veio da mãe, é? Zero. Minha mãe tem zero paciência. A minha mãe é muito autêntica. Ela é muito despachada, sabe? Sabe a dona Hermínia, né? É a minha mãe. Ela é assim. Ela é assim. Ela fala na cara. Ela escolheu o meu povo. E não sei o quê. Aí uma vez... Eu morri, porque os seguidores amam ela, né? Aí uma vez, ela estava na fila do banco. Aí um seguidor me mandou um vídeo dela brigando. Sério? Porque parece que tinham furado a fila. E ela lá esclambando o povo. E ela fala todo tipo de palavrão. E menino... Ela é assim, uma peça. Literalmente. Edith, você já... Eu vi aqui. Você já deu alguns... Fez alguns... Não foi. Não. Só um relógio aí. Fez alguns turning points já, né? Na carreira. Você abriu uma empresa de cosméticos que não deu certo. Justamente por conta de, acho que... Qualidade do produto, né? Como é que foi essa história? Sim, então... Tem uma trajetória, né? Na verdade, eu tinha muita vontade de fazer uma marca de maquiagem. Porque eu comecei com a maquiagem. Eu sempre gostei da maquiagem como toda. Apesar de comunicar muito moda. Mas a maquiagem sempre foi o meu facinho. E eu tinha muita vontade. E aí, a ideia era poder ter uma linha com a marca já de maquiagem. E aí, nenhuma aceitou a gente. Tipo, nenhuma queria ter. E você já tinha um nome? Já, claro. E a gente foi atrás das nacionais. Entende? Ah, então na verdade você queria emplacar uma linha, né? É, porque eu achava que era mais fácil por causa da indústria, né? Pra você não produzir. Sim. E aí, beleza. Não queriam. Negado. Aí eu falei, então bora fazer do zero. Vamos atrás como é que faz um produto. Eu quero fazer batom e tal, não sei o que. E aí, a Nay também na época era minha sócia e tal. E aí, ela falou, não, vamos. E vamos fazer e bora. E aí, isso foi em 2019. Ai, meu Deus. 2019. E aí, a gente fez todo o estudo e não sei o que, de cores e tal. Arranjamos a indústria, tudo certo. Investimento do caramba. E nananã. Beleza. Ficou tudo pronto. Campanha, nananã. A gente ia lançar, né? Pandemia. Como é que lança batom na pandemia? Todo mundo de máscara. Em casa. É, acho que não é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia lançar, né? Aí foi tudo, assim, um grande baque, né? Aí deu errado também algumas qualidades. Aí mandava voltar, enfim. E quando a gente acertou, veio a pandemia. Aí a gente teve que segurar. Passamos por tudo isso da pandemia. Depois que passou, a gente viu que, ok, agora vamos continuar. Lançamos. E aí, na época, era a EG Make. E aí, foi incrível. Foi uma aceitação maravilhosa. Foi surreal. Só que eu ainda tinha muito problema com a parte da indústria. Tá. Porque era muito complicado. Porque eu lidava com a parte de entender o produto e de ser gestora. Mas eu não tava lá na manipulação. Então, tipo, quando um farmacêutico olhava pra mim e falava assim, ah, não dá certo fazer isso aqui. Porque eu chegava e falava assim, ó, eu queria esse composto, tal, tal, tal. Não dá certo. Aí, o que que eu ia dizer? Eu não entendo. É. Né? Aí, tipo, ah, tudo bem. Era isso. E aí, fora outras coisas. Teve erro de vazamento de produto. A gente perdeu caixas. Caixa caríssima. Velho, foi punk, assim. Foi o começo, o primeiro ano. Foi muito difícil. E aí, a gente não desistiu. Mas aí, quando teve o último erro, que foi o do Ungloss, que a gente já tinha vendido. A gente fez toda uma pré-venda, um evento. Cara, foi muito loucura. Aí, eu falei, então, vamos lá. Eu não confio mais nessas indústrias daqui. E a gente vai procurar outras. E a gente só vai lançar o próximo quando a gente tiver uma indústria de fundamento. Tá. E aí, eu fui estudar. Não é o jeito, né? Fui estudar. Fui lá pro interior de São Paulo. Lá pra Campinas, né? Nem mais interior. Fiz um curso de cosmetologia, de cosméticos e tal. Pra poder entender, né? Na verdade, né? Pra aprender a pedir, né? É. Pra poder discutir. Eu não tinha argumento. Não sabia, né? Ignorante. Aí, beleza. Fui e tal. E aí, nesse processo... No final desse ano aí, desse processo, apareceu uma empresa, uma indústria que queria comprar... Daqui? É, daqui, mas eles atendem todo o Brasil. Tá. Que queria comprar a metade, né? Da produção. Eles queriam entrar na operação. Só que eles tinham um porém. Eles falaram assim, beleza, Edith. Mas a gente queria que você não focasse só em maquiagem. Pra gente entrar, teria que ser cosméticos como um todo. De um bom geral, né? Cabelo e tal, tal, tal. E feminino. É, e feminino. Por enquanto, né? E aí, por isso que tornou, em vez de EG Make, foi pra EG Beauty. Que aí é cosméticos, né? Como um todo. Aí a gente lançou... Aí fez todo... E continua? Continua. Aí a gente lançou a linha de corpo, ano passado. Que é o Ilumina E, o Bronze A E e o Hidrata E. Que é a linha Brilha E. E aí, por isso que quando falou de iluminador, a Naya... Ah, ela tem um iluminador com a faraó e tal. E é incrível, graças a Deus e tal. A gente vai ter um rebrand agora de embalagem. Porque teve duas... Dos três produtos que a gente lançou. Um, eu amei a embalagem. E dois, eu não gostei. Porque eu achei que a gente poderia mais. E aí a gente ficou estudando outras embalagens. E aí a gente vai ter um rebrand. A gente vai comunicar isso e tal. E é isso. E aí a gente já vai lançar outros produtos também e tal. Enfim... Então hoje é uma sociedade. É, de operação. Hoje é isso. Mas funciona bem melhor, né? Eu não tive mais dor de cabeça com a indústria e tal. É bem melhor. Porque os meninos são muito... Recebeu, né? Aí eles já fazem isso, né? Então, ok. E aí é isso. Aí a gente tá estudando. E hoje você divide o seu tempo entre outras coisas, né? Você continua fazendo trabalho pras marcas. Criando conteúdo. Aí tem os cosméticos. Isso. E agora você começou uma mentoria na internet. É. Na verdade... Como foi? O que acontece? A gente dá curso também, né? Mas como é que você começou a... O que acontece? Eu já fazia. Em 2021 eu fiz duas turmas de mentoria porque eu sempre vi assim, cara, tem muita gente que ainda não acordou pra poder entender que precisa ser a influenciadora do seu próprio produto ou serviço. Se você não aprende a comunicar, vai vir outro que talvez nem seja tão bom quanto você e vai levar porque você não está comunicando. Porque você não sabe como usar a internet, você não sabe se posicionar, você não sabe realmente ter intencionalidade, estratégia. E tudo isso existe ferramenta. Aí eu peguei e juntei... Organizou, né? Todas as ideias. Falei, eu vou ensinar. Aí eu criei a mentoria que é você se tornar a influenciadora do seu próprio produto. Olha aí, cara. Danada, danada. Toda mulher baixinha é danada. Missias Holanda já falavam isso pra mim. Toda mulher pequena é valente. Entendeu? Ah, Missias Holanda. Missias Holanda. Aí você criou essa mentoria. Não, mas pera aí. Eu acho que a mentoria é mais ou menos... Se eu estiver errado, você me diz na sua trajetória. A mentoria é mais ou menos uma consequência de uma coisa que você já estava dentro do marketing digital, digamos assim. Não, então, é um pouco... Você tinha algum produto de escala, assim, um produto digital já deu? Não, não. Eu nem entendia muito. Era o meu sonho ter um infoproduto. Meu sonho. Mas eu não encontrava uma equipe que conseguisse entender pra lançar. A gente tentou várias vezes, inclusive. Só que eu larguei de mão e falei assim, eu tenho a minha técnica. Eu acho que é uma coisa que é minha. Porque eu vivi 15 anos, então eu sei. Conhecimento é muito válido. E quando você vive algo, se você é comunicador, por exemplo, você viveu, sei lá, quantos anos comunicando? Você sabe encurtar caminhos. Você sabe as técnicas. Você sabe o que fazer. E por que não tu transformar isso, pegar o teu conhecimento, transformar em produto e vender pra outra pessoa? Você encurta o caminho dela. Ela não precisa mais estar errando como você errou. Ela não precisa mais seguir, sei lá, um caminho muito mais longo. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Eu acredito muito que muitos profissionais como um todo, não porque eu sou influenciadora, mas profissionais, prestadores de serviço, tudo como um todo, poderiam estar fazendo isso também. Sabe? Tipo, realmente reunindo os seus conhecimentos, suas informações e vendendo, comunicando isso. Só que hoje você tá fazendo no modelo de mentoria, né? É, então, o que aconteceu? Aí, na época, como eu não conseguia criar o meu infoproduto com equipe e tal, não dava, não dava, não dava, não dava. A gente tentou os três. Mas por que tu não conseguiu, Edith? Os três equipes, velho, que não dava. Não dava, não dava. A galera chegava, vendia uma ideia. A gente vai fazer isso, isso, isso. Não faz. E eu sou muito chata. Mas é porque, eu imagino que tem um trabalhão aí, né? Porque você organizar, se dividir. Pra você lançar o infoproduto, você tem que ter um bom estrategista. Entende? E é o cara que vai tá por trás ali, sabendo o quanto você investir de tráfego, quais os tipos de criativo que você vai fazer pra poder você colocar isso na internet. E as pessoas realmente olharem e falarem assim, poxa, eu quero comprar a mentoria dela e tal, tal, tal. Então, eu falei, a gente não precisa disso agora. Mas eu também não vou deixar morrer a minha ideia. Então, vamos vender a mentoria. E aí, eu lancei nos stories. E aí, a gente vendeu. Tipo, a gente fez duas turmas. Só que eu entendi, desde a primeira turma, que era algo muito envolvido com o meu propósito de vida. Que é, tipo assim, eu amo olhar pras pessoas e falar assim, cara, tu é bom nisso, 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 nisso. Faz isso, isso, isso. E vai e tal. Eu amo isso. E aí, isso mexia muito comigo. Então, tipo assim, se era um mês, porque era um mês, né? No começo. Um mês. Cara, eu não queria fazer outra coisa na minha vida. Eu focava. E eu ficava... Esqueci as outras coisas. Não, é. E eu ficava focada 24 horas. Eu não deixava, não sei o que. E eu queria saber. E eu ficava estudando o perfil da galera que tinha fechado. E não sei o que. E nem precisava ser tão assim, sabe? Eu era muito... E aí, eu vi, não, não dá pra eu ficar fazendo isso. Assim, tipo, eu preciso realmente estar preparada mentalmente. Tipo, focar, tipo, tirar mais algumas coisas. Porque senão eu vou ficar doida. Aí, por exemplo, eu fiz duas turmas e tal. E eu amava. E eu me apegava muito também. Só pra fazer uma pergunta. Qual era o perfil desses alunos? Todas eram empreendedoras. Mulheres. Mulheres em várias áreas? Várias áreas. Ah, dentista. Dentista, lojista, nutricionista. Tudo, 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 tudo. Prestadoras de serviço e empreendedores. Cara, e era muito massa ver a evolução. Quantas pessoas por turma, Edith? Cara, dez por turma. Dez por turma. Dez por turma. E assim, muito legal. Muito legal, muito legal. E aí, a gente fazia muito essa questão de fila de espera. Porque eu não conseguia dar conta, entendeu? Tá. Teve uma turma, minto. Teve uma que foi doze. Porque a gente colocou mais duas. Mas depois eu vi que não, não, não. Aí, enfim. Aí, até que eu peguei, né? Eu falei, não, calma. Então, respira. A próxima turma, você já vai fazer de uma forma mais... Tipo assim, vou bloquear algumas coisas, não vou... Porque, entenda, até hoje a gente faz bazar. Até hoje a gente... Você ainda faz o bazar? Faz. Não o fashion music, mas o bazar premium que a gente faz lá no Marina Park. Rapaz, essa mulher. Ela rindo. É por isso que ela não tem tempo. Ei, Nair, dá um breque essa mulher aí, minha. Eu já tô cansado aqui, já. Você ainda faz... Olha, eu achei ele que fazia muita coisa. Você ainda faz esse bazar. Eu tô mortinho já aqui. No Marina. No Marina. Só que aí a gente organiza por período, entendeu? Tipo assim, teve anos que a gente fez dois no ano. Mas a gente olhou e falou assim, não, vamos fazer só um. Mas você faz o puta bazar. É, não, tal. É muito top. Tipo, muito legal. Eu amo, 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 amo. Só que eu entendi que eu precisava ter períodos pra tudo. Inclusive pra mentoria. E aí, como era algo que lidava muito com o meu propósito, então eu ficava, meu Deus, eu tenho que ter um tempo maior pra isso. Eu tenho que fazer essa dedicação. Eu quero. E tal, nananã. Até que apareceu um cara que era um ótimo estrategista e tal. E ele veio com o desenho já do negócio. Tipo, falou, ó, é isso aqui. A gente vai fazer isso, 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 esse. Criativa, nananã. Não somos. E aí foi. Aí foi a primeira vez que eu tive um infoproduto que foi mais escalado pra mais pessoas. Ah, então você lançou o teu infoproduto. É, que inclusive acabou. Acabou há duas semanas. Foram, pra ter noção, um mês, três encontros por semana. Um mês. Encontros presenciais aonde? Não, ao vivo, mas online. Live, né? É, porque tinha gente do Piauí, São Paulo, nananã. Tipo, muito top. Muito top. Foi uma experiência incrível. Mas quantas pessoas? Ó, teve... Essa turma foram 30. 30. É, por aí. E o que é que acontece? Só que três encontros na semana, isso me demandava muito. Tá louco. E eu ainda estudo. É, três encontros na semana é muito, né? Não, peraí, você ainda estuda o quê? Não, peraí. Não. Eu não acredito, não. Essa mulher não tem condição. Isso é... Ela é gente, né? Você estuda o quê? Tu tem o quê? Seu filho, você abandonou, né? Não, ele tá... É criada ali. Todos os dias eu almoço com o meu filho e faço as tarefas dele. Se eu fosse o noivo da Edith, eu nem casava mais. Ele é muito psicopata igual a mim. Seu filho... Seu filho, não. Eu já até esqueci. Seu noivo. Seu marido. Não, noivo não, porra. Seu namorado. Seu sócio. Seu... Então, eu sou formada em design e moda. Sim. E hoje eu faço MBA de marketing na Unifor. Rapaz, tu é doido. Ele é presencial, esse... É, lá no estacionamento. Lá no bloco B, né? Mas eu tô estudando também em outra faculdade, mas esse é online. O outro é online. O que que é? Eu nunca falei. As pessoas não sabem. Mas, vou dizer, só... Tá, eu estudo biomedicina. Que isso. Mas é online. É online. Mas biomedicina? É. Amigo, a Edith tá certíssima. Biomedicina é o próximo... Será que essa moça aí não é daquela raça lá? Ou ela é gray, ou ela... De outro planeta, não? Os pleidianos ali. Menino do céu. Você dorme pouco? Não. Não, ela não dorme. Oito horas. Ela não dorme. Não, eu durmo oito horas, não é amiga? Eu durmo oito horas. Sete. Fala a verdade, mãe. Seis, às vezes. Seis e sete. Você acorda cedo, né? Você acorda cedo. É, eu acordo cedo. Acordo seis horas. Nossa. Seis horas. E vou treinar. Aí eu me livro. Treinar? É. Tô fora. Não, ela malha, eu sei. Pra se me chamasse, ó, seis horas ali pro cachê lá pra receber, eu faltava. É que, gente, é muito sobre a organização do tempo, entendeu? Então, tipo assim... Dá uma mentoria pra gente sobre isso. Organização do tempo. Pronto. Dois minutos. É, mas na minha mentoria, eu ensino também. A forma como a gente lida com os dias, como que a gente organiza, como que a gente faz toda a pesquisa antes, nananana. É um dos quesitos. Só que dessa agora, como foi mais gente, como foi mais dias, isso me demandou muito. Mas assim, o que é que a gente fez? Eu tenho aula, né? Geralmente, segunda e quarta, sete às dez, na Unifor, que é o MBA. E aí, terça, quinta, as aulas que eu dava, era terça, quinta e sábado. Só que eu sabia que era só durante o mês, entendeu? E, de fato, foi. Mas foi incrível, incrível. E, tipo assim, a evolução da galera, assim, pra mim, essa vez foi muito mais... Não sei explicar. Você viu mais resultado também da galera. É, é isso, entendeu? Tipo, não vou mentir pra vocês, eu vi bem mais resultado. Eu acho que... Não sei. É porque eu acho que eu também expandi mais essa questão de... Cada vez mais você vai entendendo mais coisas, né? Aí você vai colocando e tal. Mas a gente pega do zero, velho. Tipo, como você organiza o seu perfil de forma intencional e tal. Aí depois a gente passa pra quais os conteúdos que tu vai fazer. Espera, espera. Edith, espera. Só que você está aí. Me dá teu celular aí. Não, meu celular não está aqui. O celular está... Cadê teu celular, Edith? Não, o celular está ali. Não, não, não. O que foi? Não, dá só uma olhadinha no perfil do Guga. Não, não. Bora, bora, bora. É só pra tu... Não, não. Só pra trazer uma luz, assim, pro debate. Não, não. Bora. 6% eu estou, vai. Vai. Não, eu tô rock aí. Bota aí. DJ Guga. Ele é o primeiro. Deve ser. Não, no feed não tem quase nada. Não, não. É só a bio. É só pra ela ver a bio. É só a bio. DJ Guga. Ver o que ela acha. De Castro. Rapaz, vai fascinar. Só pra uma rápida análise. Ó, DJ primeiro tá errado que ele não me seguia. Beijo. Rapaz, não segue a convidada, pelo amor. Tá vendo, né? Mas eu estou seguindo já, agora. O que acontece? Ó, o perfil dele. DJ Guga de Castro. Legal. A foto, a foto. O que você acha da foto? Foto, legal. Tá legal? Tá legal. DJ, jornalista e radialista. Certo. Incrível. YouTube, o canal. Tá aqui. Legal. Peraí, peraí. Peraí que eu quero te seguir aqui. Peraí. Uma das coisas que a gente fala é muito assim, de cara, né? Tá. Primeiro, porque assim, a mentoria é muito focada em você monetizar no Instagram. Então, tipo assim, você tem que entender como se tornar influenciador do seu próprio produto pra você vender. Tô seguindo. Tô seguindo. Aê, por favor. E aí? Olha aqui o dela. Olha aqui o dela. Edith Gomes. Aí tem já o Treads, né? O Treads. Aí tem criador de conteúdo digital. Aí tem content creator, business woman, fashion makeup, mom, travel. Aí tem Edith Gomes Beauty, EG Criativo, quer fazer mentoria comigo. Tradução. E aí tem o link. Tem o link. Aí é profissional. Tradução. Ver tradução e, rapaz, eu ia ser uma profissional. Mas vai, continue. Uma das coisas que a gente fala muito é que você precisa deixar claro quem você é na bio logo e assim, de cara, e o que você faz. Porque é óbvio, é o óbvio que precisa ser dito, entende? Então, o dele tá certo aí, né? Tá, tá super certo. DJ, jornalista, radialista. Eu apresento agora pode, né? Pois é, mas tu botou o link, né? Já é legal. Mas eu acho que eu faria isso. Eu colocaria o... Apresentador. Agora pode, se tiver um arroba do agora pode, eu colocaria. Pode, agora pode. É legal. Eu acho que tá bem legal. Aqui nos destaques... Tem que ter um CTA aí, tipo... É, o que eu senti falta? Eu preciso entender quem é o Guga. Entende? Então, tipo, um quem sou eu bem direcionado. Tipo, às vezes é só um papo que tu é muito desenrolado, comunicador. Tu olha pra câmera e fala. O Guga, ele é DJ. Ele é... Eu comecei. Porque a gente fala muito sobre histórias. Que a história, ela conecta. Conecta, né? As pessoas amam a história. Então, tudo que tu vai fazer... Por exemplo... É... Diariamente até. Sei lá. Nos stories. Ah, eu não sei o que eu posto nos stories. Não sei o quê. Cara, conta história. Tem alguma coisa que aconteceu na tua vida, no dia. É, entendeu? E aí as pessoas gostam disso. Elas gostam de saber disso. Desenvolver disso. Então, em quem eu sou, bem claro, é bem importante. É o que eu sou que você fala? Fica no destaque? Faz uma bolinha de quem eu sou? Tu pode fazer isso nos stories. Colocar no destaque. Ou tu pode fazer um reels. Que é o que eu acho mais legal. E tu fixar. Fixar. Ah, legal. Porque entenda. Tu tem que ver isso aqui. É o teu portfólio, velho. É. A pessoa vai entrar. Ela vai olhar. Ela vai ver. Nossa, que legal. Hoje eu só vejo agora pode aí. De vez em quando a minha mulher e o meu cachorro. É. Mas é importante também ver a mulher e o cachorro. Porque... É. É porque é lifestyle. É isso. Conecta também. As pessoas querem saber o que você come, onde você treina. Eu quero saber de você, que está fazendo mentoria e tal. É o que eu falo para o Alexandre. Eu sinto que a internet, eu sinto que esse mundo digital, ele é... Se eu estiver errado, você me corrige, viu, professor? Não, já está errado. Porque já começou errado aí. O que é? Porque tem o negócio de... Eu sempre digo para o Alexandre. O que é que tu diz sempre para mim? Ele me parece ser um mundo muito feminino. Né? Jovem. E aí, quando eu digo jovem, é um jovem de aspecto jovem. O aspecto jovem, né? Não é assim, cara. Entendeu? Mas muito feminino, jovem. É... Sarado. Né? Tipo assim, pessoas de boa forma física. Ou seja, ele é muito estético. Né? Ou não é? Ou depende? Eu acho muito que é tendência. Depende. E idade também. Depende. Depende. Por quê? Eu acho que é muito sobre tendência. Existem períodos. Existem épocas, né? Na verdade. Por exemplo, teve a época da geração de saúde. E todo mundo era só geração de saúde. E teve um boom dessa parte de blogueiros, de comunicar comida saudável. Não, não, não. Ok. Até hoje, ainda é forte. Só que... Aí teve uma época que era da galera luxar, a ostentação. A ostentação. Então todo mundo só postava carro e não sei o que. E sempre essa necessidade de mostrar... Mas isso ainda vende, não vende? Não, aí calma. Aí tipo assim, mostra que tá bem, nananã. E tudo bem. Ainda tá aí. Mas eu acredito que hoje, hoje, a gente tá vivendo a época, a moda da desconstrução. Então eu acredito muito que o que tá em alta... É o natural. É a vida real. E as pessoas gostam de, tipo assim, ver o que que tá acontecendo realmente. Entendeu? Tipo assim, cara, você não precisa se maquiar pra você vir nos seus stories e falar o que tá acontecendo, mostrar isso, nananã. Inclusive, tem muitos perfis. Muitos. Tanto no TikTok. O TikTok também veio pra dar essa quebrada também muito, porque a galera é muito vida real lá. Tá. E no Instagram também tá. Muitos perfis de pessoas idosas fazendo daily, que é daily, é tipo, contando o seu dia. Ah, entendi. Nananã. E bomba. Tipo, bomba, 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 bomba. Tem muitos perfis também de, tipo assim, eu acredito muito que a internet hoje, ela tá sendo usada como um todo, para todos os nichos. Entende? Tipo assim, de culinária. A galera de culinária cresceu muito. Muito. Muito de gastronomia. Muito, muito, muito. Eu sigo muitos perfis de gastronomia. É isso. Então assim, eu acredito muito que existem tendências e a época, hoje, nessa época que a gente tá vivendo, eu acredito muito que é a da desconstrução. Do quanto mais natural, do quanto mais tranquilo, melhor. Até que as grandes marcas que entenderam isso, elas estão investindo muito para que os próprios consumidores delas produzam conteúdos. Que esse é o tipo de conteúdo mais difícil, porque tipo, pô, o influenciador, se tiver a ver e tal, você pode contratar o influenciador. Agora, você fazer o seu consumidor produzir um conteúdo para você, e as marcas estão amando isso. E isso tá descendo via TikTok, não tá? Tá, muito. O TikTok, ele trouxe muita inovação. Eu perguntei isso, sabe por quê, professor? Porque eu não sei se você segue a Laurinha do Camarão. Não. Mas a Laurinha do Camarão é uma vendedora de camarão do Rio. Da praia. Da praia, que foi parar numa campanha nacional. Não me lembro de quê. É o que eu tô falando. É a desconstrução. Por isso que vocês estão vendo cada vez mais essas pessoas comuns, de boa, que não são saradas. E sobre idade, eu acho muito relativo. Temos que fazer a mentoria com ela, entendeu? É, sim. Sabendo onde é que as dão mais entram. É quem tá comunicando e quem não. Sempre vai ser sobre isso. Já dizia a Joel Jota. Até a Anai repostou. Quando você não comunica o seu trabalho, você simplesmente lesa os seus clientes. Porque você tá dando oportunidades pras pessoas que nem são tão boas. Ganharam espaço. Porque elas estão lá comunicando. Então, não é sobre idade. Não é sobre vida saudável. Não é sobre gente bonita. É sobre quem está comunicando o seu nicho. E o que ela é. E aí tem uma outra coisa também que eu vi essa manhã agora, antes de vir pra cá, que é uma... Uma pesquisa. Não, não. Do Taste Atlas. Não, não. É uma... Uma matéria que saiu... Eu não sei se ela é uma babysitter. Eu não sei se ela... Ela é uma moça que trabalha numa casa de família, acho que americana, enfim, gringa. Que está ensinando o filho da família a falar inglês. Você viu? Eu vi ele cantando. E tá bombando. Bombando. A menina tá bombando. É que é isso, né? Deixa a galera ver. A desconstrução. Exato. A vida real. O que tá rolando ali dentro daquela casa, né? Então, por isso. Então, vai existir... Vai existir público e vai existir a vez dela. Vai existir a vez da... Da do Camarão. Vai existir a do... Da Beigamar. Aquele meninazinho do gordão do aviões, né? Sim. Tem pra todo mundo. Mas tem pra quem comunica. Sabe o que eu vi também? Tem que estar ainda travado, com medo. Aí, o que vão pensar? Aí, eu vou... Estou me expondo ao ridículo. Que credibilidade eu vou passar. Os médicos têm muito disso, né? Até porque tem regras dentro da medicina do que você pode comunicar ou não. Mas a galera que ainda tá presa, limitada nisso aí, a galera da saúde, gente, dá pena. Porque tem muita gente boa que perdeu o público total, porque não sabe comunicar. Não sabe. Faz sentido, total. Agora, Edith, como é que... O amigo tá empolgado. Me dê um outro São Geraldo aí, Márcio, pelo amor de Deus. Peraí, só um instantinho. Deixa eu só fazer a observação que eu quero perguntar pra Edith o seguinte. Aí, eu quero saber se faz sentido pra ti. Eu acho que, pelo que você falou, faz. Eu vi um cara falando que, hoje, os criativos que mais vendem são os que têm uma câmera de qualidade inferior, o cenário é um cenário mais comum, tá sentado num sofá, do que aquela superprodução da luz e tá num cenário, assim, meio de televisão. É isso mesmo? É porque, na verdade, é o que eu falo pra vocês. Produção de conteúdo é intencionalidade. Vai depender da sua intenção. Da sua intenção, né? Não tem problema nenhum você produzir um vídeo de celular e você sabendo o que você quer comunicar e o que você quer com aquilo ali. Ou você fazer um vídeo com a câmera topíssima, incrível e tal, tal, tal. Mas você sabe a intencionalidade do que você quer chegar ali. Então, quando você vai produzir um conteúdo, você tem que saber. Ah, a minha intenção com esse conteúdo aqui é vender. A minha intenção com esse conteúdo aqui é conectar mais. A minha intenção com esse conteúdo aqui é ensinar algo. Entende? Porque, por exemplo, existe muito isso sobre vídeos curtos e longos, né? Pessoal, tem muita discussão sobre isso. Eu vou até postar no meu histórico, tava esperando baixar meus pontinhos, pra postar isso que teve uma pesquisa. É, que na pesquisa saiu que as pessoas gostam mais de conteúdos de vídeo curto. De vídeos mais rápidos, menores. E aí, é muito de, tipo, tá, mas e aí? E o que o meu público acha? E quem me segue? O que é que eles gostam mais? Tipo assim, você tem que estar muito aliado com a tua comunidade. Porque não existe o certo e o errado. Entenda, tipo, um vídeo curto, ele pode ser mais eficaz pra você, sei lá, dar uma dica X mais rápida. Ou você, tipo, sei lá, dependendo do teu nicho, tipo, sei lá, se for maquiagem, né? Aprenda a fazer um delinhado em menos de um minuto. Isso é intencional. Por isso que tem que ser curto. Ou se você, como, sei lá, comunicador, você quer dar a sua opinião sobre, sei lá, qual é um assunto hype aí no momento? Big Brother, sempre hype. Mas, tipo assim, eu quero dar a minha opinião e aí você vai ter que fazer um vídeo maior. Porque como que você vai dar a sua opinião num vídeo? Tá, em 15 segundos. Ah, não dá. E aí o povo vai assistir. Não é por ser curto ou longo, é muito da tua intencionalidade. O que tu quer com aquele conteúdo? O que tu quer conseguir? Rapaz, eu vou fazer essa mentoria, né? Por favor. Vamos fazer? Da Edith. Bora. Dá pra o 104, 106 bancar? Aí, a gente vê. Quando é que é a próxima mentoria? Junho. Ah, vai abrir? É junho. Ah, porque tá rolando uma agora ou tá na entre-safra? Acabou uma agora. Acabou uma agora, né? Acabou agora em fevereiro. Aí tu vai abrir outra só em junho agora? Só em junho, amigo. Exatamente pelo que eu expliquei pra vocês, né? Vamos fazer, cara. A gente faz uma pergunta pra ela na rádio. A pergunta. Edith, o que que você é mais hoje em dia? O que que você é mais empresário? O que que você é mais? Não, se eu te conhecesse agora e perguntasse quem é a Edith Gomes agora? Tá na bio dela, aquilo ali tudinho. Ah, eu me considero muito hoje, tipo... Eu sou uma creator. Eu não consigo me ver, tipo, 100% empresária. Porque eu não me vejo, tipo, assim... São skins, né? Que é o que tá em alta agora. Skins. Minha skin. Creator, eu acho que ela fala mais alto. Porque tudo eu vejo a criação. Em todos os âmbitos que eu trabalho hoje, tem que ter a criação. Então, tipo assim... É como que eu vou comunicar a minha mentoria? Como que eu vou comunicar, da melhor forma, o meu cliente tal? Como que eu vou comunicar o meu casamento? Como que eu vou me comunicar? Sei lá, tudo. Tudo tem a criação. Tudo envolve a criatividade. Então, hoje eu me vejo como uma creator. E, na verdade, uma creator é economy. É que tem tudo a ver com a parte de... O quão nós, como creators, a gente envolve a economia como um todo. Nós somos, realmente, hoje, uma profissão muito forte. E o que você quer ter que você ainda não tem? Eu digo assim, de produto. Muita coisa. Eu tenho muita coisa assim... Quer voltar a ter uma marca de roupa, por exemplo? É, passa pela... A gente faz muita collab. A gente faz colaboração. Que é uma coisa que também tá muito em alta. E as grandes marcas fazem muito isso. Tipo, é incrível. Você unir marcas. Mas é o quê? Por exemplo, a São Geraldo... Eu acho que eles fizeram até uma colaboração com alguém que eu não me lembro. Com a Pardal. Com a Pardal, foi. Achei incrível. Isso é um conteúdo de colaboração. Porque une as forças e a criatividade. Você tem que ter criatividade pra fazer isso. Tipo assim, é unir o gosto, o sabor do São Geraldo. Foi um Pardal, o sabor São Geraldo, né? Exato. E isso dá muita força pra marca. Pras duas. Porque une a força das duas marcas. E aí, a gente faz muito esse tipo de collab com produtos. Porque eu trabalho, por exemplo, eu desenvolvo uma coleção para uma marca de jeans. Que tem o meu nome. Ah, entendi, entendi. Exato. Aí vai o meu nome, entendeu? E aí, durante um período, a gente vende aquele produto. Eu desenvolvi agora uma fitness. Que é pra Fina Fit. Que é uma marca maravilhosa. E a gente desenvolveu e é isso. É o quê? É de academia. Roupas fitness. Ah, tem pra homem, não? Tem, tem pra homem. Mas não é a Fina Fit o nome da marca. Tem a masculina deles. Mas não na minha collab. Sim. Mas é tão legal a qualidade que vale a pena você conhecer. E aí, hoje a gente funciona muito nisso. Na colaboração, sabe? Então, eu não me vejo muito criando a minha marca de roupa. Eu gosto muito de levar a minha ideia pra colaborar com outras marcas. Mas assim, o que a Edith hoje, ela almeja? Assim, eu queria realmente poder posicionar mais a minha marca de cosméticos. Com mais produtos. Porque a gente é muito pequeno ainda. Tem muito caminho ainda pra percorrer, gente. Tipo, muito. Então, tem muito produto que eu queria desenvolver. Eu quero criar um produto, tipo, com a ajuda dos meus seguidores. Tipo, eu quero chegar a fazer uma reunião. Tipo, receber eles lá na IG Digital. E tal. Tipo, poder entender isso. Eu queria muito estar vinculada a algo que eu acredito nessa parte de ajudar. Porque é uma coisa que a gente nunca fez. Tipo, eu ajudo, mas não ajudo nenhuma causa. Tipo, isso. Eu sinto muita falta. Eu falo muito com a Ana isso. Tipo, tá na hora, sabe? De você abraçar uma causa. Porra, a gente tá. A gente vai e trabalha, 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 trabalha. Mas não sei até que ponto é só isso, sabe? Tipo, a vida não é só isso. Mas tem alguma... Uma rotina dessa aí... É, mas tem alguma coisa que te toca, assim? Cara, isso aqui me incomoda. Cara, eu queria poder ajudar mais essa causa mesmo do autismo. Eu acho que é algo tão surreal, assim. Que tem tanta coisa por trás, sabe? Tipo, tanto em relação aos pais, como às crianças. O quão... Pra mim, eles são seres especiais. São uma parte do mundo em relação a serem evoluídos mesmo. Tipo, de carinho, de amor, de atenção, de tudo. E eu acho que a sociedade ainda não entende muito sobre isso, sabe? Tipo, eu acho que ainda tinha muita coisa a ser feita. E isso, eu não me vejo fazendo e isso me incomoda. Mas calma, vai tudo no tempo certo. E o casuário, Edith? Então, vai ser dia 5. Vai rolar, vai rolar. Numa praia paradisíaca. Numa certa praia. Podemos dizer aonde. Ah, não podemos dizer aonde. Não. Não, não pode dizer. Eu só vou dar uma dica, eu já toquei lá. E aí, Sara, e aí, nem... É, então... Legal, hein? Ele é de qual área, assim? Ele é médico. É médico. É, tricologista. Mas tu já fez o perfil dele também? Pera, pera, pera. Ele faz o quê? Transplante capilar. Puta merda, não acredito. Eu não sabia que num episódio só eu ia resolver a minha vida. Caracas, ele faz transplante capilar. Sim. Edith? Tudo bom, Edith? É sério. E ele resolve, meu filho. Ele é muito bom. Ele resolve mesmo? Ah, já saquei ele, ó. Vai, bota aí. Igor Guerreiro. Igor Guerreiro. Com H-I-Y. Não, Igor Guerreiro. Não, pera, peraí. Ele é filho do Sid Guerreiro? Não. Não, não. Sei lá, né? Não, não. Igor Guerreiro. É, H-I-Y. É caro? Não. Não. Eu acredito que ele deveria ser mais pra qualidade dele. Aí. Pro que ele entrega. Parcela? Parcela no cartão? Parcela. Então, tá aí, Sara. Parcela, e ele é um eletricologista, né? Então, tipo assim, não é só o transplante. Ele tem todo o tratamento de cabelo. Por exemplo, eu faço. Entendeu? Tem muita mulher que faz. É, porque, entenda, existem outras formas de você também cuidar do crescimento do cabelo. Ah, entendi. Sem ser só com o transplante. Tem casos que são transplantes, mas tem muito homem que, tipo, resolve, por exemplo, a entrada. Sim. Às vezes tem só aqui e tal. E ele analisa isso, né? Entendi. E aí faz um tratamento, tipo, manipulado e tal, já tá outro. Entendeu? Mas aqui é entrada e saída, viu? É, não. Aqui é entrada e saída. Como é, amigo? Eu tenho que analisar. Olha aí, cara. Foi ele que fez do Léo... Do Léo... Do Léo... Do Léo do... Do Léo Nordestinos? Não, Léo Gílio. Léo Gílio. Ah, do Léo Gílio. É. Gílio? Não, o Gílio. O Chef de Cozinha, né? É, do Masterchef. É, Masterchef. O Léo do Masterchef, é. Edith, você iria pro Big Brother, se tu chamasse? Sim, com certeza. Tu iria mesmo? Claro. Partiria mesmo pra guerra? Com toda certeza. Mas já teve perto disso? Já quis, assim, muito? Eu acho que a Edith ia matar a pau. Já foi convidada? Não, convidada não, mas já me inscrevi. Já se inscreviu. E o convite é muito relativo também, né? É. Mas agora tá rolando, né? Uns convites, o pessoal faz uns... Tá. Mas eu acho que eu não sou tão grande pra ser ainda convidada, camarote, sabe? Mas você iria? Com toda certeza. Eu vejo uma grande oportunidade. Não. A Fazenda eu já não sei, na verdade. Não pode dizer não, né? Porque a gente não sabe o futuro, mas... A Fazenda eu não sei. Talvez iria depois do Big Brother. Eu não iria queimar, porque quem vai pra Fazenda não vai pro Big Brother. E o No Limite? Como é aquelas baratas lá? No Limite acabou, amigo. Acabou, macho? Acabou. No Limite acabou? Tá sabendo não, Boninho? Acabou. Acabou. Avisaram o Fernando? Avisaram. Avisaram. Eu gostava do No Limite, sabia, cara? O RH avisou o pessoal todinho lá. Eu gostava do No Limite. Ah, eu gostava do No Limite. É que, na verdade, não é nem pelo programa em si. É porque eu não vejo possibilidade de crescimento ali pra mim. É. Da minha imagem. O que que acontece depois, né? Exatamente. Rapaz, Edith é danada. Ah, eu ia pro Big Brother pra eu crescer, gente. A visão ali do alcance aí. É. Galera, Edith Gomes, pô. Isso. Deu aula, deu aula. Edith, brigadão. Muito obrigada, gente. Pô, tu é massa. Boa festa lá. Obrigada. Boa festa. Vai gostar. Amém. Divirta-se. Obrigada, gente. Onde é que vai ser a Roney Moon? Pode falar da Roney Moon? Vai. Onde é que vai ser? É o Japão. Eu quero voltar pra lá. Puta merda. Vou fazer minha encomenda. Encomenda de que, amigo? Ah, de alguma coisa japonesa, né? Só tem lá, né? Sei lá. É, traz um sushi pra ele. Você vai pra o quê? Tóquio? Eu quero ir pra Tóquio. Eu queria voltar também em Kyoto. É porque o meu noivo, ele não queria viajar muito. Tipo assim, ele não queria ir pra muitas cidades. Mas por mim, eu voltava em Hiroshima também. Porque eu queria que ele conhecesse o museu. Mas ele odeia museu. É porque é o museu da bomba atômica, né? É surreal. Mas eu acho que a gente vai ficar em Tóquio e Kyoto. Você fala japonês, não? Não. Nem sei. Não que vai aqui, né? Não. Não tá estudando japonês, não? Não, não. Eu tô só espanhol, mas japonês, não. A Mi tá preocupado com a Ludmilla da Edith? Não. Se ela vai se comunicar lá no japonês. Compartilha esse episódio com quem você gosta. Com quem tá precisando aprender coisas do mundo digital e da influência. E você vai fazer um favor pra essa pessoa. E a gente volta no próximo episódio com o patrocínio de São Geraldo e também de Fini. Agradecendo ao Beat Park. Obrigado, galera. Siga a gente nas redes sociais. Arroba Pode Agora Pode. Siga o Guga. Está aparecendo aqui o arroba dele. Me siga também. Eu vou ajeitar a minha bio. Pra não passar vergonha. E também o arroba da Edith, que é o arroba Edith Gomes. Vamos fazer essa mentoria com ela. Vamos. Tchau. 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 Agora Pode. Agora Pode. Tchau. 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 Tchau.